As fortes cores das casas, os detalhes nas construções, as carroças antigas revelam. Ali moram descendentes do povo europeu. A alegria, as cores fortes, a dança, o canto religioso polonês. E, claro, a comida. Uma cultura rica em detalhes, muitas vezes ameaçada. Primeiro, na terra de origem. Em 1795, a Polônia foi invadida por três países. Rússia, Áustria e a antiga Prússia, depois a Alemanha. Foi um século de repressão e perseguições por lá. Com a crise, os poloneses fugiram em massa. Muitos vieram para o Paraná. O governo, na época, queria substituir aos poucos os escravos pelos imigrantes nas lavouras, na esperança de que eles trouxessem para cá técnicas agrícolas europeias. E foi isso que aconteceu. Um exemplo são as carroças polonesas feitas pelos imigrantes. Do começo, não tinha nem cavalo, nem arado, nem nada. Só única enxada e machado. Contavam que, quando os primeiros vieram para cá, atrás de vida melhor, porque lá também tinha poucas terras e muita gente. Daí foi prometido que aqui no Brasil fica mais fácil. Enquanto isso deu ao contrário, deu surpresa. Quando vieram para o Brasil, aqui era só mato, não tinha nada o que é de fazer. Parece que cada um ganhou uma enxada, um machado, e uns punhadinhos de semente. E era só. Não tinha nem casa, nem onde morar. Primeiras casas que fizeram, fizeram de troncos, como aqui. Derrubavam um pinheiro, rachavam um pouco, e foram fazendo assim dos troncos, casa montando. E assim, eram as casas primeiras. E elas duram até hoje. As chamadas casas de troncos foram construídas pelos imigrantes em 1876. O interessante é que não foi usado nenhum prego. Os primeiros imigrantes, quando vieram para cá, eles chegaram a viver em casas, em cabanas bem precárias, de pau roliço, cobertas com capim e folhas. E depois eles começaram a desenvolver outros tipos de moradias, principalmente aproveitando as árvores que possuíam as terras e que originaram, então, essas casas típico polonesas. As casas são de troncos, talhados, né? Eles tinham poucos equipamentos, então os equipamentos eram, os instrumentos de trabalho eram rudimentares. Conseguiram, então, a base de muito sacrifício, desenvolver essa modalidade de moradia. Não tem uso de pregos, né? Os próprios encaixes, eles são feitos todos à base de bigotes, vigas, encaixes. Com as suas técnicas, seus conhecimentos, eles, então, trazidos lá da Polônia, eles conseguiram construir essas casas e viviam nessas casas. Na Casa de Troncos, hoje funciona o Museu da Etnia Polonesa, uma forma de resgatar a cultura dos antepassados com objetos e fotos de quem chegou ao Brasil no século passado. O museu fica em Campo Magro, na Colônia Dom Pedro II, a 18 quilômetros de Curitiba, parte do roteiro do turismo rural nas colônias polonesas. Pelo caminho, muitas surpresas. Visitar o restaurante típico é viajar para a Polônia sem sair do Paraná. A casa antiga foi totalmente restaurada nos mínimos detalhes. A alegria polonesa está traduzida no teto, nas paredes e até no corrimão das escadas. Vestida como antigamente, Célia está realizada. Sempre sonhou em manter viva a cultura dos antepassados. A gente realmente está tentando preservar tudo o que é polonês aqui nesse cantinho nosso, né? E dentro de uma colônia de polonês. Todos eles vieram com muita dificuldade, né? E às vezes eles não tinham tanto orgulho. E hoje eu estou vendo que o polonês sente orgulho dele e para mim isso é um motivo de muito orgulho. Então, eu acho que o polonês é um povo importante, né? Para mim, que sou polonesa, olha, tudo que eu faço é para tentar resgatar e manter a cultura polonesa viva. Desde a casa polonesa, como culinária, como costumes, como roupas. De volta à estrada, encontramos uma raridade deixada pelos imigrantes. O descendente de polonês, Francisco Kimiesek, da segunda geração de imigrantes, construiu praticamente sozinho essa barragem com pedras. Depois, a comunidade se uniu para colocar de pé essa casa de três andares feita com madeira de araucária. Foram dois anos e três meses de trabalho para inaugurar o moinho em 1951. E hoje a tradição é mantida. Quase 60 anos depois, aqui dentro, a família continua produzindo farinha e o melhor, com as máquinas de antigamente. Essa máquina é de 1950. Ela foi comprada pelo meu falecido pai, veio da Polônia, importada, e nós usamos até hoje. Ela era usada na moagem de trigo e hoje a gente usa na moagem do milho para fubá. Ela é simples, a manutenção praticamente não existe e por isso que ela trabalha a todos esses anos. Do maquinário até a estrutura do moinho antigo, herança duradoura que as gerações de hoje agradecem. Vocês podem ver, não tem cupim, não está nada estragado, mas também eles tinham outra alternativa na época, que eles tinham uma vez por ano o corte de pinheiro. Isso os antigos falavam, desde o meu pai, que se cortava uma vez só por ano os pinheiros. Mês certo e lua certa. Então, a madeira se conservava sozinha, sem nenhum veneno para o cupim. E as lições vão além das coisas materiais. A gente tem que agradecer muito aos antepassados, que a gente aprendeu tanta coisa. Uma das coisas que eles trouxeram foi a fé, que era o ponto mais forte de tudo. E a perseverança que eles tinham e acreditaram que podiam sobreviver melhor aqui do que lá. Do moinho à casa onde moram, tudo lembra a Polônia. Uma das formas que os descendentes encontram para manter vivas a cultura e a história é conservando a arquitetura. Aqui na colônia Dom Pedro II, nós encontramos algumas casas como essa aqui, que foi construída em 1933. Ela chegou a ficar sete anos fechada e a família resolveu restaurar. E os detalhes chamam a atenção, desde o portão da entrada até a varanda, que é toda com detalhes de recorte de madeira, até essas portas aqui, que são as originais, inclusive as janelas também foram preservadas. E a gente vai entrar para ver como é que é lá dentro. Já chama a atenção o trinco de entrada, que é antigo. E quem mora aqui nessa casa hoje é o casal Hélio e Alessandra. Eles fazem parte da quarta geração de descendentes poloneses. A minha infância, a minha juventude, a maioria, ela foi toda aqui, né? Meus tios, meu pai viveu aqui. E bastante lembranças eu tenho dessa casa, né? Da infância, quando os meus primos vinham aqui. Então era uma vontade que eu tinha e a gente conseguiu conquistar essa vontade. A gente procurou conservar tudo o que a gente achou de lindo e de importante na arquitetura polonesa. Você pode ver a parede, né? Como ela é bem lisinha. O falecido pai do Aleixo, o seu Francisco, teve o capricho de sepilhar, chama sepilhar, né? Com uma máquina que ele mesmo fez ainda e pra deixar bem lisinha, bem bonita, né? O detalhe do sarafo, né? Que emenda as duas tábuas, também é tudo trabalhadinho, né? É um artesanato polonês. A altura da casa, bem mais alta que as outras casas que a gente vê por aí. O assoalho também, podem ver, ele é todo original, conservadinho, né? Temos móveis antigos aqui também, que é de fabricação do falecido Francisco também. O seu Francisco, ele preparava os próprios instrumentos pra fazer os móveis. Então esse armário aqui na guarda-roupa, todo detalhado, é tudo ele que fez, né? Uma herança pra sempre, né? E que jamais a gente quer se desfazer de tudo isso pra manter essa tradição. Dá pra gente ver também que os poloneses foram grandes arquitetos, né? Em todos os sentidos. Marcineiros, carpinteiros, então isso a gente quer conservar pra sempre. Aqui pela colônia encontramos mais casas típicas. Aqui tem os famosos lambrequins, que são esses detalhes em badeira no beiral, mas o que impressiona é lá dentro. Vamos conferir. Logo na entrada, a sensação é de estar mesmo na Polônia. As paredes e as portas são coloridas e olha o teto. Em todos os cômodos tem esse trabalho manual feito com papel crepom e tecido. Vamos agora olhar essa outra sala aqui. Olha o que a gente encontra. Esse ilustre também, cheio de detalhes, flores coloridas. E as paredes todas têm essas pinturas de flores. Essa sala que nós estamos, ela é bem típica polonesa. Ela tem os quadros na parede e esse altar, que é característico do povo muito religioso. E a gente tem que ter orgulho daquilo que a gente é, né? Das nossas raízes polonesas e conservar tudo isso pro futuro também. A seguir, as tradições que são mantidas há várias gerações. E uma preciosidade. O filme que guarda um pouco da história dos poloneses no nosso estado. E aí Obrigado.